Fala aí galera beleza aqui quem fala é o Newton game e eu estou trazendo para vocês mais um vídeo só que não é de gameplay nada assim do conta não é deixa eu fechar aqui tá é estou trazendo para vocês um vídeo se mostrando de áudio do youtube para o meu canal não ficar muito é desatualizado então vamos ao que interessa o youtube trouxe já dá pra vocês verem é o layout também o desentrar é desenho da não está centralizado e está mais pra cá devia estar mais ou menos aqui no mês a parte aqui devia vir mais pra cá até já envia um comentário aqui dizendo que tá meio poxa velho então para quem no layout antigo já dá para vocês perceberem sobre os canais recomendados né o que aparece os canais mais recomendados que tem é desculpa eu tô meio 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 gripado e vamos lá a desculpa aí não tem culpa tá é bom logo é não se preocupa porque tá chovendo se vocês virem a porra dessa chuva aqui estraga com a nossa vida e com a nossa internet também puta que pariu tá é bom logo de cara você já vê já viram já viram ele um pouco mais pro lado parece que o youtube já é acostumado com essa esse lado e no na parte de de gerenciamento de vídeo já podem perceber que mudou um pouco mas ainda tá dizendo não está centralizado direito não tá pra direita esquerda nem como falam para direita e esquerda tanto faz é bom aquele assim modificou um pouco as abas né costuma chamar de abas essa parte aqui vai continuar a mesma coisa vai continuar o painel de controle eventos ao vivo para quem é parceiro tem mais vantagens é para quem é parceiro tem mais vantagens deixar o link na descrição do vídeo sobre é quase as vantagens do youtube é feito por tecnógeno um abraço aí leo é porra velho ah tá é deixa eu ver quem mais que tem ao enviar vídeos agora é aqui nesse se apertar nessa seta vai vir um gerenciador de vídeos o analytics e se quiser enviar vídeos é só apertar nessa parte aqui vai aparecer aqui ainda não tá centralizado direito é aqui vai continuar pra normais é deixa eu ver aqui tá mesma coisa mesma merda tá o que mudou foi só o o organizamento o mal organizado né costumamos dizer com essa porcaria de layout que ainda tá em fase de beta todo mundo reclama desse layout eu reclamo não sei você vou entrar aqui não assim no 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 vídeo deixa entrar no vídeo aqui pra vocês perceberem que mudou alguma coisa esse deixa eu ver esse aqui não deixa eu ver um aqui aqui ó deixa eu ver não jr é esse aqui a que filho da mãe porra ou não e aqui ó para aquele banner que fica no lugar do nome foi removido agora tudo que tem baixo é esse compartilha aqui tem o compartilhar e o adicionar que ficou meio é ficou meio bacana é pra por exemplo eu vou dar um gostei aqui nesse vídeo pra dar no sobre e vai porra velho cliquei gostei caralho o lá pessoal vocês devem ter estranhado o porquê de não ter aparecido nenhum vídeo hoje a tarde e o motivo é que a minha gvt simplesmente gostei cadê gostei é deixa eu ver ó agora tá mais organizado né pode ver os favoritos eu tenho que tentar tirar dessa porta esse privado temos o compartilhamento e temos o sobre né quando você clica gostei ainda vai continuar e vai vir direto pra compartilhar eu falei continua é pra redes sociais pra quiser fazer mais em redes sociais você clica aqui irá aparecer todos inclusive os que a gente não usa e o youtube ainda coloca é bom não é deixa eu ver que rapidinho e deixa eu voltar aqui pra página inicial é deixa eu ver o que que tem mais novidades não esperadas tá pra quem assim tá se inscrevendo se inscreveu no canal agora quer saber sobre novos vídeos é é só vir aqui em minhas inscrições minhas inscrições aí vocês vão ver aqui é os que vocês forem inscritos é vai estar aqui ó é e tem os adicionou favoritos é e os e os e os e os e gs e outras pessoas e tantas pessoas gostaram e tem o estado de tratar é ter é de encontro comentou tal isso aqui é como se você está inscrito no canal de uma pessoa e quer e quer saber o que que ele o que elas estão fazendo o que elas estão assim é o que elas deram nos vídeos se ela se inscreveu no tal canal tá eu entendi por bom aqui eu já falei né vocês podem simples é aqui embaixo se 674 mil são os inscritos é se vocês clicarem não é o gosto de carro só qual o problema de custar de carro céu é um exemplo é aqui vai aparecer suas inscrições você pode filtrar as inscrições você pode vir aqui nessa setinha botar em mais e mais revelantes relevantes novas atividades novas atividades para saber o que estão acontecendo pode colocar de a z de em ordem alfabéticas é o que vocês preferirem e aí aqui nesse a continuando na parte de as inscrições temos a parte somente envios não que os seus inscritos enviaram não que eles não vai aparecer o que gostaram não vai aparecer o que comentaram só vai aparecer o que o que por o que foi enviado e quando é ao vivo vai permanecer lá e que tá sendo enviado direto para o youtube aí tem deixa eu ver que mais tem esse o que assistir o youtube coloca os vídeos somente o que é recomendar para você para assistir o recomendado para você porque ela assistiu os jogos mais estranhos dos jogos mais estranhos do mundo tem visitor ela aparece bate-papo com monarque é é tem o óculos mocidade ou dois com pança junes vai aparecer o que é recomendado para a gente o que assistiu por exemplo live de verão com o boi doido games danilo né danilão é a nostalgia antiga network recomendado para você porque você assistiu o nome do vídeo nostalgia antiga network ou antiga network antiga cartão network vai apareceu a sobra vai aparecer um vídeo aqui tudo doido tem o guilherme game que gostaram e assim vai o que é recomendado para você né pode qualquer idade pode ser qualquer coisa mas o que é recomendado aqui vai aparecer o seu histórico de exibição que você quer assistir mais tarde aqui ó é deixa eu abrir aqui a internet é uma merda hoje aqui ó esse história de exibição aparece porque é nosso histórico que aparece não histórico de outro esse aqui é o nosso histórico de exibição é deixa eu voltar aqui pro youtube o que demora da porra porra mas logo 10 minutos ainda estou gravando essa porra ainda tem que gravar ainda no cantão que demora pra caraca pra renderizar depois de novo eu tenho que passar esse vídeo para o sony vegas meu deus do céu peraí gente eu vou dar uma pausa aqui e quando esse youtube vai somente 1 2 3 e foi bom continuando então aqui você pode vencer assinaturas do que esse gerencia é gerenciamento de de assinaturas deixa eu colocar aqui aqui vai gerenciar suas inscrições que você foi inscrito por exemplo se você quer mostrar envios apenas no feed do seu canal você clica aqui é isso quiser receber novos o animal eu marquei caramba receber e-mail com novos envios você aperta que se quiser apertei todos aqui selecionei todos e vim em ações aí tu colocam mostrar envios apenas no feed mostrar toda atividade de feed no canal que é esses dois aqui receber e-mails com novos envios não receber e-mails com novos envios cancelar a inscrição pode pode cancelar todas as inscrições que tu tem feito e se inscrever e pronto deixa eu ver outra coisa aqui mais e e aqui nesse procurar canais você procura os seus canais favoritos que que você não está encontrando no youtube que tu vai encontrar aqui aqui nessa parte ainda tem muita coisa para mostrar e não esquece peraí que vou dar pausa aqui e voltamos aqui ó então esse aqui é o popular ou então é nesse procurar canais vai ter o melhor do youtube que é o youtube popular ou youtube music sports music politics e game aqui vai como de costume aparecer os inscritos e aqui vai ser recomendado para você os canais recomendados para você aqui vai ser dividido em categoria categoria animação automóveis beleza e moda tudinho é voltando lá pra cima vocês clicam aqui se quiser pesquisar canais como esse cara aqui que eu adoro o trabalho dele que é o mystery guitar man você clicam aqui e aí vai pesquisar o jp nem que o segundo canal do desse cara tem pode se inscrever aqui é é deixa eu ver isso vai aparecer os canais né mas o que tem escrito nesse primeiro aqui nesse primeiro que o verdadeiro esse aqui é o segundo canal dele e deixa eu ver que mais aqui ó é só isso é a parte de social na parte social do youtube deixa eu ver aqui então essa parte social aqui que mostra o que foi compartilhado em cada rede social né como exemplo em google plus ó descubra mais conectando suas contas ó se você todas as atividades de suas contas conectadas aqui ó jesse morro compartilhou em google plus esse vídeo vai aparecer mais coisas aqui em que foi compartilhado né então gente só queria mostrar isso pra vocês é bom é eu espero que isso tem alguma é se acha que o layout do youtube é uma bosta e ainda tá na fase besta deixe nos comentários aqui embaixo que eu estarei respondendo todos e eu espero que vocês tenham gostado se inscreva no meu canal adicione nos favoritos esse vídeo com o pior layout do youtube já feito meio desencentralizado hmmm descentralizado né como é que fala não sei é deem o seu joinha adicione nos favoritos se inscreva e fui Newton Gamer vazando e basei os canais que eu falei vou estar tudo na descrição do vídeo fui e e e